Segura, segura, rocha o puritinho Regula, regula, regula Prepara, 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 prepara Prepara, prepara, que é o meu carro, gente, é o meu de uma criança Segura, segura, rocha o puritinho Isso é o corpo Segura, solta, fiammeira, rocha o puritinho Segura, segura, segura Solta, fiammeira, segura, segura Segura, seuta, tira, rocha o puritinho Tchau, tchau. Tchau, tchau.